Nas estradas de chão, nas vias ou nas rodovias, as irregularidades das pistas estão por toda parte, afetando a suspensão dos carros e desgastando peças. Problemas que levaram este estudante a criar um teste em computador para simular e analisar fadigas ou falhas de componentes automotivos. O método é de baixo custo, bom para a indústria e para o consumidor final. Para a indústria, nós temos um produto que consome menos tempo em seus testes e mais barato e para o consumidor final, nós temos um produto mais seguro. A ideia de Luciano ganhou o segundo lugar na categoria Segurança Veicular do prêmio Denatran de Educação de Trânsito do ano passado. Luciano recebeu 5 mil reais em dinheiro. Isso dá ânimo, dá força para a gente continuar desenvolvendo, mesmo mediante as dificuldades que a gente encontra, com esse prêmio, com esse apoio, a gente consegue desenvolver o trabalho. É o que eu tenho feito hoje. A ideia do concurso, ela vem auxiliar e motivar as pessoas dentro da academia a mostrarem à população, mostrarem às pessoas o que elas são capazes de fazer e que isso pode ter sim um reflexo muito positivo para a sociedade. O prêmio foi criado para incentivar boas ideias de segurança e educação no trânsito. A edição deste ano já está com inscrições abertas até o dia 3 de julho. Os trabalhos devem ser encaminhados via correio até o dia 1º de agosto de 2017. O tema Minha Escolha faz a diferença no trânsito. Ao todo, são 12 categorias concorrendo. O objetivo desse tema é fazer as pessoas perceberem que as suas opções diárias é que trarão realmente a segurança para o trânsito. E a novidade é que tem prêmio para redes sociais. Postagens no Facebook, YouTube e Instagram podem ser premiadas. Estudantes, educadores, empresas, profissionais, organizações não governamentais e até mesmo quem mora fora do país podem participar do concurso. Os prêmios variam de 5 mil a 30 mil reais. Nós temos a comissão julgadora que avalia a qualidade desses trabalhos apresentados e se eles estão dentro dos critérios para não serem desclassificados. Já para aqueles ligados às redes sociais, o critério é a maior repercussão dentro das redes sociais.